Me dá a Natália Mendonça aqui, a Natália está com a gente aqui, sabe aquele aviso que os estacionamentos de shopping, supermercados, lojas colocam dizendo que não se responsabilizam por danos ou furto nos veículos? Pois é, isso agora vai ter uma mudança aí, não é isso Natália? Exatamente, Loara, estou aqui com o Levi, superintendente do Procon Goiás, eu já estava perguntando para ele o que bateu de dúvida em mim, com certeza em você e quem está em casa também. É só para estacionamento pago ou aquele que é de graça também não vai poder ter mais essa plaquinha, ele estava me explicando, vai explicar agora. Levi, é só para quem está pagando ou para aqueles estacionamentos gratuitos também? Boa tarde. Boa tarde Natália, boa tarde Loara, não, são para todos os estabelecimentos que fornecem o estacionamento. Veja que em que pese o fato de você não pagar pelo estacionamento, se está te fornecendo, é dever de quem te fornece a segurança do local. Portanto, essa lei vem exatamente para inibir com que esses locais utilizem esses dizeres para, de certa forma, inibir o consumidor de uma futura reclamação. Portanto, muito assertiva a iniciativa do Legislativo e, obviamente, também a sanção pelo governador. Isso já está valendo? Quem chegar em algum local e ainda perceber essa flaca pode alertar o estabelecimento que às vezes não está sabendo de nada? Pode, a lei já está valendo, já foi sancionada pelo governador Ronaldo Caiado e nós do PROCON, antes de começarmos essa fiscalização mais contundente, vamos fazer um material educativo, vamos passar aí nos shoppings, nos grandes centros comerciais que são os principais alvos e também estacionamentos de hipermercados na cidade. Lembrando que essa lei vale para todo o estado de Goiás, não só em Goiânia.